O projeto mais agressivo, não tomaria mais, nem mais, para que seja otimizada, vai ser mais adequada, e a gente vai explorar o ponto de vista. Ainda é uma igreja, uma passagem só, sem poder desabajar! Um arco, primeiro lugar, o impossível quase acontece! A igreja desculpa, primeiro lugar, baixa por tempo, e que tempo de antes, hoje está grande! Serviu a calma, meu Deus, ouviu a mulher! A parte baixa, a parte baixa, ela está mais alta. Nós estamos conseguindo tirar bastante a parte da baixa, mas ainda a parte baixa é muito mais alta. A parte baixa é muito mais alta. A parte baixa é muito alta.